Confira as ações do Governo Federal por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional e suas vinculadas. Em Alagoas, o Ministro do Desenvolvimento Regional entregou sistemas de abastecimento de água disponibilizados pela Codevasf, que vão atender mais de 2.700 pessoas. Dois carros-pipas abasteciam essa comunidade. É essa realidade que está sendo mudada. Em São José da Tapera, foi inaugurado um dos 30 dessalinizadores que vão atender comunidades rurais de Alagoas que tinham pouco ou nenhum acesso à água de qualidade. Este equipamento vai permitir que haja qualidade de vida, água pura, água doce. Na cidade de Campo Alegre, também em Alagoas, foi anunciada a liberação de 5.800.000 reais para ações de saneamento básico e abastecimento de água no distrito de Lusiápolis. Isso vai significar melhoria de qualidade de vida para a população. O ministro vistoriou as obras do canal do Sertão Alagoano e garantiu que não faltarão recursos para a conclusão do empreendimento. Não estamos deixando que as obras hídricas sejam paralisadas. Também foi autorizada a entrega de 456 moradias em Leópolis e Carambeí, no Paraná, e Guaramirim, em Santa Catarina. As unidades vão beneficiar 2 mil pessoas. Mais de 31 milhões de reais foram investidos pelo governo federal. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o novo marco do saneamento. Uma das metas é universalizar o acesso à água potável, a coleta e o tratamento de esgoto. 4 bilhões de reais foram disponibilizados pelo Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste para produtores rurais da região. Os recursos serão usados para custeio, comercialização, infraestrutura e tecnologia. O DENOX está executando obras de recuperação da barragem Engenheiro Luiz Vieira, na Bahia. O reservatório é responsável pelo abastecimento de cidades e atende ao perímetro de irrigação brumado. O investimento federal é de 2 milhões e meio de reais. O ministro Rogério Marinho entregou as chaves de 1.048 moradias para famílias de baixa renda na capital paulista. Mais de 4.100 pessoas serão beneficiadas. Esperei muito, muito por esse dia que chegou e eu nem estou acreditando. Desde o início da pandemia, a Sudam já liberou mais de 110 milhões de reais em convênios aos estados da Amazônia Legal. Os recursos são voltados para aquisição de equipamentos e máquinas e realização de obras na área de infraestrutura. Acompanhe nossas redes sociais e fique ligado nas ações e programas do Ministério do Desenvolvimento Regional. Música Música Tchau, tchau.